Fala aí galerinha, tamo de volta aqui com o Northgard, dessa vez será a expansão, eu tava na saca de rig, agora eu vou para a Cruz de Vidar, eu nem tinha essa expansão, eu comprei porque pediram lá nos comentários, vambora, Cruz de Vidar, chegamos no novo território, desbrave o Reino do Sul e participamos da luta duradoura contra as fontes Ragnarok, vambora! Ragnarok A continuidade do brancor, o befrost foi destruído, um eterno noite escraudou nossa terra, e muitas portas de fogo e pedaço abriu tudo por meio do Northgard, através dessas portas, os os de Moussbel continuaram o assalto ao Northgard, nós fomos forcados de se espalhar para repelá-los, Que loucura. Que loucura. Vamos lá, então. O que que eu vou fazer? Ô joguinho bom, cara. Ô joguinho bom. É que vocês não sabem. Mas quando eu não estou trabalhando, eu jogo essa porra aqui feliz, filho. Em modo conquista. Porra, gosto muito. Já era viciado aí de alfimitólogos. Imagina isso aqui. Porra. Ô, e aí Liv? Exatamente. É. Opa. Qual é? Deixou? Putz. É. É. Fazer o quê? Ótimo. Ah, mas... Ué. Eu não tinha capturado ele? Eu sei que eu não matei ele, mas eu achei que eu tivesse pelo menos capturado ele. Porra. É. 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 Top. É isso que eu quero ver. É. É isso mesmo que eu quero ver, meu irmão. Aqui, a casinha. A gente bota a casinha aqui. Opa. Aqui. E a gente bota Um negócio aqui de negócio, né Se meu mouse funcionar vai ser maravilhoso O que que é pra fazer? Tá, top Não tem diplomacia Meus aliados Tudo fudido Brinks Um menino tá aqui Quem é que tá aqui? A Liv tá aqui Quem é que tá aqui do meu ladinho? Ah não, esse aqui sou eu Quem é que tá aqui? É a outra menina E quem é que tá aqui? É o Egil, tá O que que é isso aqui? Ah, Bifrost, tá Opa Esqueci de botar o menino explorador aqui Também esqueci de colocar o menino pra catar madeira, né É foda Esse menino aqui já tá se expandidão Pra cacete Esse aqui também É o que eles descobrem primeiro, filho? É o que eles pegam Me foda-se E eu vou pegar esse aqui também Porque tem comida aqui, né Tem comida, eu quero isso aqui Um silozinho de Não, peraí Botar silo de comida agora não Botar silo agora não Também tem servo aqui Muito bom Fodeu Navio mercenário, velho Caralho Logo agora Eu também preciso disso aqui, hein Pedra e sabedoria Top Mas vamos ver o que tem aqui do lado primeiro Porque isso aqui 100% vai dar problema Aqui tem dois lobos, né Dois lobos e uma ruína Então eu vou pegar esse aqui mesmo Vamos fazer logo um banquetezão, né Bonito Enquanto tá fazendo esse banquete Deixa a galera pegar comida enquanto tá fazendo essa porra Depois eu bato pra construir Porque Cadê o Mara aqui separando a gente, né Ih, não Acho que a gente tá junto De alguma forma, acho que a gente tá junto Nossa, tem Jotun Cadê Jotun? Porra, tem Jotun aqui, viado Opa, tô precisando disso aqui Top, aqui tem metal É, mas aqui é morto, né É, aqui é morto Não tem passagem pra lugar nenhum Já acabou o negócio, né Então Caralho, o mouse Se o mouse quiser funcionar Vai ser maravilhoso E nem é meme Porra Já vou aproveitar Já vou meter um cais aqui, né Pra gente É toda hora Tu fala dessa porcaria Desse navio mercenário, velho É pra me assustar, querido O que 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 tu tá tentando fazer? Aproveitar e botar isso aqui logo aqui Chega aqui Por favor Sem morrer Tá pegando conhecimento Tá, top Então é, ali tem mais servo Então eu preciso Pegar mais coisa ali Já achamos uma merda aqui, hein Nossa, esse menino tá ferrado Tem dois bagulhos do lado dele Quem que é isso aqui? É esse menino aqui Nossa, tem dois bagulhos do lado dele É, é, é Aqui tá muito tranquilo pra mim Aqui nós estamos lindos Top Mas aí deixa o menino pegar aqui também Um negócio, né Porque a gente vai precisar de um negócio Opa, isso aqui é bom, hein Não Aqui, querido Isso aqui do Thor é bom, hein 10% é 10%, né Deixa eu porrar esse menino aqui Não, mentira Eu vou porrar esse menino aqui não Porque tem três menino ali Prefiro porrar aqui É isso Aí eu pego aqui, né Ah, esse verde aqui então é o maluco Tá, entendi Explora aqui, por favor Floresta Tá, tem o urso e tem o negócio de sabedoria Mas Eu acho que eu não vou precisar dessa porra agora Isso aqui vai ser bom O negócio do silúcio de comida ali É sempre importante Aí aqui, o que que eu vou ter que fazer aqui Primeiro do primeiro Isso aqui Depois eu faço uma casa Ainda não vou precisar fazer o negócio do escaldo, né Ainda Isso aqui eu não lembro o que que vai me dar Mas eu acho que vai me dar sabedoria e mais alguma coisa Aqui dá pra botar quatro negócios, né Quatro negócios é bastante negócio Botar um campo de negócio aqui Opa Já temos pedra Temos pedra Mas não temos madeira Porra Ninguém quer fazer mais um manquetezão aí não pra gente Só pela zoeira Tchau 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 Eu acho que aqui em volta de mim Eu nem preciso mais Isso aqui eu preciso pra caralho Conservação de comida eu preciso para um cacete Então aqui eu posso botar o Opa Porra, aqui só cabe dois Aí é foda Tá, isso aqui eu vou ter que aumentar Clica, porra Obrigado Cara, de vez em quando De vez em quando É complicado Fido Nossa Eu vou pegar esse aqui Que é maravilhoso Isso aqui é o melhor que tem É Eu preciso desse lugarzinho aqui Isso já vai me dar uma felicidadezinha a mais Né Top Muito obrigado Só que o negócio é que aqui ó Eu preciso de uma madeira né Aqui eu necessito de uma madeira Aqui tem dois Eu não sei o nome dessa porra Esse bicho aí mesmo Entendeu Que Fudeu Tem certeza Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Meu saco Vai dar tudo certo Tamo fudido Que aliado Tô sob o ataque Ah meu querido Aí tu se vira né Aí tu Felizmente Você dá o teu jeito né Não, vai vir dois me bater Dois é foda hein Dois bater É complicado hein Dois bater Não é de Deus não hein Ainda bem que eu fiz esses meninos Ainda bem que eu fiz esses meninos Botar esses caldos aqui logo de uma vez Antes que a situação fique pior do que já tá Sabe, a zila de pedra aqui também não vai terminar nunca mais Ah, eu posso melhorar o silo né Top Tá, madeirinha Estávamos precisando a vera né Agora já estamos melhor Mas por enquanto Tamo, tamo, tamo bonito Ninguém quer ficar brother do negócio? Não tem problema Eu vou ficar brother dele Deixa eu só ter um espacinho aqui Um tempinho na minha vida Que eu faço o negócio Que por enquanto não tá Tão Tranquilo assim minha vida Só que eu preciso né Eu preciso ver o que tem aqui né Já fiz os caldos? Já fiz Cadê? Por favor Dá uma alegria aqui pra esse povo Que tanto Sofre Aqui querido Isso bonito É só não fazer merdinha Eu tô precisando também de madeira Para um caralho Cheio de coisa que eu preciso construir Eu não tenho madeira Preciso pegar aquele conhecimento Do escaldo logo Eu tenho dor menino só? Eu tenho dor menino só? Até que é o suficiente Eu acho Vou botar uma casa aqui né Isso aqui vai ter que ralar daqui daqui a pouquinho Vou esperar essa porra acabar E vai meter o pé Eita Descobri uma loucura aqui hein Mas meu querido Tu tá indo pra onde Explorar o que? Isso aqui? Tá todo mundo Indo pra lá Explorar aquilo dali Tá Então não tem mais o que explorar Beleza Por mim Tá lindo Tá maravilhoso Por mim Que isso véi Vocês já estão com menos? Aí é foda Isso aqui eu preciso A Vera Aí eu pego um pouquinho mais de Coisa ali Entendeu? Top Não tenho dinheiro pra fazer banquete Não tem problema Tão me atacando aonde? Tá Não tão me atacando Tão atacando meu brother Mas muito provavelmente daqui a pouco Vão me atacar Tu tá indo pra onde querido? É meu querido Daí eu também não consigo Fazer mágica né Cês precisam se defender Porra Caralho É É meu querido Aqui tu perdeu Chegaram meus meninos aqui Oh opa Meus meninos Já fica aqui pra defender Caso Dê alguma merda Né? Tô Já pode fazer um negócio aqui Eu tô sob atacando Ah tá Mas o menino demorou tanto tempo Pra chegar Filho Que faleceu pelo caminho Isso não demora demais Pra acontecer a loucura Tá Eu tenho madeira? Tenho Também tenho coisa? Também tenho Desenvolver isso Eu esqueço que eu não preciso selecionar esse hábito Sabe de que? E eu fui em pares etc Bota aí o negócio pra gente É Botar aqui o negócio aqui né Muito tranquilo Essa porra não acabou não Essas pedras Pô pedra pra caralho Só que também eu precisava dar uma melhorada né Mas eu preciso de que? Pedra Desculpa Padeira Vai começar a pegar uns metal né Porque aí a gente consegue Top Porque aqui a gente vai precisar de dinheiro né Sem dinheiro a gente não vai fazer porra nenhuma Tá chegando o inverno hein Eu tô sentindo que ele tá chegando pra comer coisa hein Melhorar isso aqui também Né? Porque A gente sabe como é que é Esse inverno vai chegar aí filho Bravo Basicamente eu tenho que capturar e Tá Top Mas esses Esses meninos aqui Eu posso Eu posso matar esses meninos aqui né Ninguém tá querendo ficar brother do Jotun né Apesar de que eu acho que não vai nem ter tempo de ficar brother do Jotun Quer dizer De repente até vai né Não tem limitação de De anos Então de repente até vai sim O problema é que se eu botar o entreposto ali Depois eu boto o que aqui? Entendeu? Acho que é melhor eu colocar a porra do Do entreposto aqui cara Mas eu não sei nem se eu tô com Não sei nem se eu tô com Tá Aqui o negócio tá começando Vai ficar complicado Eu vou ter que fazer um negócio desse aqui Pô velho Tô com quatro meninos pegando lenha Madeira E tá foda Pegar isso aqui também pode ser uma boa Isso aqui também tá demorando A vera pra acontecer cara Isso é preocupante Aqui eu pego Pô podia fazer um altar né Pô mas o altar é caro pra caralho Eu não tenho madeira pra isso Vai ter que ser a galera radiante Agora aqui Não Não acredito nisso Perdi meu sábio Tá merda Caraca ainda perdi um menino aqui Nossa mano Porra Me fudeu Só que me fudeu Ficar olhando essa porra aqui Me fudeu Eu não vi a loucura acontecendo É Puta merda Pedidor menino Aí é foda Bom Vou fazer uma rota de comércio aqui Com o Jotun Eu quero ficar brother do Jotun né Não sei se eu vou conseguir Mas eu gostaria Querido Você tá fodido comigo Ponto É só isso que eu te digo Você aqui não tem muito o que você fazer da tua vida não Querido Isso aqui vai ser bom de pegar né Isso aqui é peixe Caralho Isso aqui é peixe Vou pegar isso aqui logo Pô Perdedor menino Foi triste Mineiro Opa Meteram um banquetezão pra gente Que coisa linda hein Aqui vai ser uma ferraria 100% Aqui assim ó É Eu não gosto de arrancar as árvores do lugar não Tá ligado Que eu sou Eu sou a favor da natureza Negócio aí de ficar destruindo as coisas Aqui eu vou botar contrair né Eu vou botar os bagulhos tudo ali E é isso aí Aí aqui eu posso botar já um negócio desse aqui né Pants Precisa botar o altar dos reis né Deu Sempre aperto o botão errado Cara eu posso fazer uma relíquia? Posso Essa relíquia aqui eu nunca vi ela funcionar meu irmão Nunca Ele fala que vai chamar um menino desse pra mim Eu nunca vi chamando Nunca Nunca Foda Prefiro fazer essa aqui Como é que eu chego nessa? Acho que eu nem chego né Acho que eu nem chego né É Só que são uns territórios aqui que nem chegam Em volta Aí agora também até forjar isso aqui meu amigo Nossa Não tem mais nada pra fazer aqui de importante né Não Quem? Eu tô só escutando os pezinhos Aí fodeu porque vieram dois aqui Não Não idiota Não morre não Meu Deus do céu O idiota quase morreu Ai meu coração Pera aí Ah não a milícia é pra cá Tá É O que que eu tô precisando aqui mano? Tô precisando de muita coisa aqui né Mas no momento eu acho que eu preciso melhorar os meus meninos né Acho que agora eu consigo fazer o altar hein Vou fazer isso aqui Cara Cara aqui ainda dá pra botar mais coisa né O que eu posso botar aqui? Eu posso botar o altar aqui né Agora que eu tenho tudo Eu sou rico Vou botar o altar aqui Ah eu posso botar a relíquia aqui pô Tá não Tranquilo Tranquilo Bota a relíquia ali Só não tem madeira Eu gastei pra fazer esse altar Gastei gastadinho Bom pelo menos eu tô ficando brother do Jotun né Ficar brother do Jotun é sempre interessante Esse menino aqui tá bem? Tá nas pernas? Parece que tá muito bem nas pernas não Mas eu acho que ele tá bem nas pernas sim Esse menino aqui que tá meio fodido aqui O bicho tá imprensado meu irmão Aquele menino ali tá fodido Eu até consigo chegar lá Não consigo não Posso ajudar ele? Acho que eu consigo Ah eu fiz um negócio né Top Agora a gente começa a construir um negócio por aqui né Pra gente poder produzir os nossos meninos E descer o cacete de uma galera Que é a parte mais importante né No caso É... Aí aqui ó Tem que melhorar meu bando de guerra né Tá top É... Por enquanto nós estamos tranquilos né É por enquanto estamos bonitos Estamos interessantes Eu posso fazer aqui Eu posso fazer uma torre aqui né E também posso fazer o que? Ah porra Sacanagem lobim Estou achando que é um Porra de barulho foi esse Jesus Cristo Não sei Mas fiquei preocupado Um pouco A little bit A little bit worried Posso botar aqui Tá mais um negócio desse aqui Do menino de arremesso Estou escutando barulho de bicho vindo Eu acho que estão vindo tudo pra cá de novo É sempre esse babaca que toma né As milícias podem morrer Foda-se Supressão de fogo Graças a Deus Tava precisando Igreja nessa torrezinha aqui né Que é de grátis Já que é de grátis Não é verdade Não é verdade Agora que eu lembrei Eu tinha mandado um bicho vir correndo aqui né O que eu tava achando estranho Que o bicho veio correndo Por que será? Porque eu mandei ele correndo porra Caralho Tá aqui tá todo mundo bonito Né Essa torrezinha aqui Pra ficar bonita aqui Também destruiu Uma porrada de árvore Uma porrada de coisa Caralho Nem era o intuito Ah por enquanto tá tranquilo Como é que tá minha relação com Paz Não é paz né Uma tranquilidade Cadê meus Isso aqui Eu acho que vai ser bom A gente Pegar né Porque aí Já é mais 5 metal né E mais um terreninho Pra gente Top Aqui Isso aqui Isso aqui Eu acho que é bom né Sendo que a minha relíquia Ficou pronta Top Que a gente melhora né Isso aqui é bobeira pra gente Agora E aí Aqui agora Então É Muita coisa pra fazer Muita coisa boa Esse que é o problema Vou pegar esse aqui Que vai deixar meu menino mais forte Eu acho que é importante Meu menino Tá forte A gente pode botar uma casinha aqui né De bobeira E aí E aí Esse menino aqui Pode virar arremessador Tu vira arremessador Também Tu vira escudeiro E tu vira escudeiro também Eu esqueci de colocar esse negócio aqui Pra ele escorrer pro meu Pra onde meu menino tá 26 26 é coisa pra caralho É verdade Então tamo bonito Podemos começar a matar uns meninos aqui em volta É porque qual o problema né Sabia Sabia Vocês estavam muito quietinhos Sabia que vocês não estavam falando porra nenhuma Ah tem um menino Porra tem um menino fodido aqui Mané É mas aí eu não preciso de De coisa Felizmente Tem um menino vindo por aqui né Não por enquanto tá coisa linda O outro tá vindo Por aqui também É isso Muito tranquilo Esse menino aqui tá Passando mal Esse aqui conseguiu segurar O resto tá vivo Porque tá vivo Pelo que eu entendi né Se eu colonizar aquela merda Eles param de vir Essa é a minha dúvida Aqui tem pedra pra caralho ali Eu acho que eu poderia pegar Que é muita pedrinha Apesar de que eu recebo pedra direto também né Tem alguma coisa aqui Tem nada aqui né É só pegar E eu tô sobrando comida É aí Seria obrigado a pegar né Porra sobrando comida Meu irmão Aí aqui é só Pronto Pants Só pra todo mundo ficar de bobeira Aí sem fazer nada Bota uma casinha aqui Uma casinha A Pô no lugar que eu quero botar Eu não posso botar Arrombado Bota aqui então Futs E é isso Esse menino aqui Tá fazendo nada Bota uma torre aqui De bobeira Porque vai que Ué aí aqui É Aqui ninguém vai fazer nada Tem um urso aqui né Que vai falecer também E é isso aí Isso aqui eu não vou pegar não 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 tá havendo a necessidade De pegar isso aqui no momento Mas eu tenho que cair pra cima Desse menino né É Vamos cair pra cima do menino então Caralho os caçadores vieram junto Cara vai ser burro no inferno Moralzinha mesmo Caralho tu foi bater sozinho meu querido De vez em quando Vocês são meio burros hein É por nada não Mas de vez em quando Porra E esse aqui é bom É eu liberei mais um Opa Liberei mais um open Pô não vai me dar mais um upgrade não De grátis Em algum momento Por favor Só pra gente ficar feliz De repente Ah é Esqueci de botar um menino pra pegar pedra né Foda Cadê os ferreiros Blacksmith Menino Menino Blacksmith Menino É eu não preciso demais de vocês né Não preciso pô Tem Menino Blacksmith Pra caramba Eu precisava de metal, né? Onde é que tem metal nessa caceta? Pé de ferro. É. Pô, do lado do menino lá tem piada pra cacete. Do meu lado tem porra nenhuma. Entendi. Achei, achei tranquilo. Achei bobeira. É, aqui dá pra porrar também. Com certeza. Isso aqui eu vou pegar. Não necessariamente porque eu preciso. Mas porque eu quero ficar mais perto daquele menino lá. Opa, os meninos estão vindo, né? Mamou. Peraí que agora eu ganhei mais um metal, hein? Eu posso melhorar quem aqui? Posso melhorar isso aqui. É importante melhorar isso aqui porque os meninos curam mais rápido, né? porque esse tão bicho ficar lerdando pra cacete pra curar é foda. Beleza. Eu só quero ficar mais perto dele, tá ligado? Pra ter... Só que eu quero pegar também. Que se foda. É porque se eu não me engano se eu pegar para de vir ataque dali. Se eu não me engano. Top. Peguei um negócio bom, um negócio importante. Boto não recuar aqui pra gente. Eu tô na ligação aqui dos meninos. Então não recuar aqui é inteligente colocar ali. Eu não vou ganhar a outra torre, não? Vai demorar muito pra eu ganhar a outra torre? Oxe. Tá. Então aqui, quem que eu posso melhorar aqui? Esse aqui eu melhorei, né? Melhorar esse aqui, né? Porque... Aí depois eu posso melhorar esse aqui, né? Ganhei sabedoria, que era o que eu queria. Aí eu tenho que dar a volta pelo outro lado. Tá. Ou eu posso cair pra dentro desses meninos aqui. Simples assim. Checkpoint. Caralho, tem checkpoint? Checkpoint? Vou pegar isso aqui. Porque foda-se. É, eu acho que não vai parar de vir bicho dali, não. Eu acho que não vai. Mandar mais um menino pra cá também. importante, interessante. Só que também é bom. Casaco de pele também é bom, né? Porque aí eu paro de me ferrar nessa porcaria desse... desse frio do cacete. É... Dá pra fazer mais um menino escudeiro, né? Ah, meu menino meteu o pepo. É, explorou tudo tinha pra explorar, né? Meteu o pepo. Errado não tá. Tá curando alguém? Porra nenhuma. Tá. Ganhei o upgrade desgraçado. Ó, essa é a hora que a gente cai pra dentro do menino e come o rabo dele, né? Dá pra... Obrigado. Vamos começar por aqui. Porrada vai lamber, hein? Mete o pé. Ele não meteu o pé. Ah, é porque o Higg morreu? Ah! Que loucura! Não sabia que isso ia acontecer, não! Rapaz, não sabia que isso ia acontecer, não! Foi a primeira vez que eu fiz essa merda, né? Então... Primeira vez que eu fiz essa merda eu de fato não sabia que isso ia acontecer, né? Entendi. Tá bom. Bom saber. Bom saber porque a gente aprende, né? Porra. Eu posso comprar aqui, ó. Melhorar uns negócios aqui, ó. É... Acho que sábio, né? Mais conhecimentozinho é sempre bom. É... E... Caçador. O que eu tinha pego? Mesmo eu tinha pego casaco de pele, né? Mas aí também é só não atacar o bicho no... Nesse momento de loucura, né? De frio. Pegar uma medicina, né? Pegar uma medicinazinha. Tem menino pra cacete. É, o menino meteu o pé do off guard. Tá. Só esperar esse inverno acabar. Como é que tá o menino deles? O menino tá bem mais forte. Bem mais. Porra. Então, só apareceu um aviso de ataque. Porque só tá vindo um bicho. Porque o outro gate eu peguei. Perdi um menino, mas era... Milícia. Então foda-se. Milícia dá tranquilo. Milícia volta. Já voltou. Milícia é rápido, filho. Deixa eu chegar. Pô, parece que tá a vida real. Milícia é braba. O que que tu tá fazendo aí, meu querido? Que loucura. Mandar uma galera pra lá, né? Como é que tá a minha relação com o Jotun? Porra, tá muito longe ainda. Nossa. Mas dá pra esperar isso tudo, não. Sinto muito. Que navio mercenário é o quê, meu? Navio mercenário é o meu saco. Eu podia ter esperado, né? Chegar nos mil. Porque quando chega nos mil, eu ganho um negócio bom. E aí, olha aqui, ó. Mais 100% de defesa e 60% de saúde. É o que eu preciso, filho. Eu vou ali quebrar uns... Matar uns meninos ali. Pra eu poder pegar esse restinho aqui, esse outro negócio aqui que tá faltando. E aí, eu vou ficar forte o suficiente pra porrar lá o menino. Porra, não peguei fama. Ué? Não é possível. Ah, o banquete. Pronto. Ah, agora... É. Ó, tinha que ter pensado nisso antes, né? Era só ter feito o banquete. Burrão. Aqui, tamo muito tranquilo. Botar mais uns meninos lá, né? Junto com a gente. Construir até mais um... Negócio da ZGG. Só pra poder melhorar. Tá ligado? E dar mais... Ataque, dar mais poder por menino. Ainda tem 29 pedra. Pô, tem pedra pra caralho. Nó. Calma, querido. Já entendi. Calma. Segura emo... It's just emotion. Take me over. Segura aí. Por favor. Sem fazer merdinha. Só consertar isso aqui. Porque os bichos vão vir por ali. Se eu não me engano. É... Pode virar arremessador também. Pode virar coisa também. Tu pode virar puta também. E é isso daí. Agora eu estou... Pô, que grande. O suficiente. Pra... Porra, o menino. O menino tá com as torrezinhas também. Que brabo, hein? Que? Ah, os... Eles não arranca, né? Pô, meu aliado tá sob ataque. Se ele tá sob ataque, ele é burro, né? Pai, tinha que ter metido o pé da M o tempo. Só de brinque. Eu vou botar um negócio desse aqui, aqui, ó. Só pela zoeira. Aqui, ó. Só pra dizer que tem. Quando é que eu vou ganhar outro upgrade? A sorte que o Jouton morre. Senão tava fudido. Sorte dele. Nossa. Tá ligada, filho. Como é que o bagulho tá forte. Agora. Ai, vambora, vambora, vambora. Fazer mais um upgradezinho nisso aqui. E tamo lindo. Bora, filho. Porra. Nossa, tu tá aí sem fazer nada. Coçando saco. Vai virar coisa, então. Tu, eu também não preciso de tanta madeira assim, não, filho. Madeira pra caralho. Não precisa de tudo de madeira, não. Tá top. Agora é só esperar o menino chegar aqui. E a gente cai pra dentro. Mentira. Eu já posso começar caindo pra dentro aqui agora rapidão. Só destruir essa torre aqui. Coisa pouca, bobeira. Só matar uma galera aqui. Opa, já corri. Já corri. Ah, nem fudendo que tu entrou lá sozinho, meu filho. Caralho, burrão. Entrou lá sozinho, velho. Porra, tu é uma mula também, meu filho. Meu Deus do céu. Cadê a pedra? Cadê a pedra? Olha a pedra. É isso. Ele é impossível curar mais rápido do que eu tô curando. Impossível. De qualquer forma, eu vou treinando os recursos do menino. Tá ligado? In a way or a nada. Caralho, me dá meu upgrade de torre, por favor? Calma, que aqui vai dar certo. De vez em quando não dá tempo, é foda. É, vou perder uns meninos, mas é o que tem pra hoje, né? Tem jeito, não dá pra deixar todo mundo vivo, não. Então, gostaria, mas não tem como. Perdi dor, menino. Bom, tá ruim, não. Tá ruim, não. Tá ruim, não. Então, esse outro menino aqui, também pode virar menino. Só que ele também tá quase acabando. É, todo mundo curadinho. Tá, mas eu sei que meu amigo tá sob ataque, só que eu não tenho como ficar cuidando do rabo dele. Ah, eu ganhei um upgrade de torre, né? Top. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ah, mais um lança-lança de machades. Terminou de curar todo mundo, coisa linda. Já pegamos esse território aqui, esse território já é a mine. Pegar esse aqui desse lado aqui, que é pro menino ficar fodido. Poderia pegar esse aqui? Poderia. Cancelei sem querer. Não só poderia, como irei. E é isso aí. É que é meu, hein. Ficou um bicho aqui, não sei nem pra que ficou um bicho aqui. Recupera a vida aí, por favor. É isso. Eu queria saber, por que que eu derrotei o menino nesse mapa e o menino continuou nesse mapa? Foi pra outro lugar, filho. Ficou aonde a merda deu, tu ficou? Entendi, não. Regue, tu primeiro. Tá, querido? Tu é o tanque do bagulho. Eu vou só dar a voltinha aqui, só dar o rococó aqui. Quase faleceu. Esse menino pra cá também. O Rigg também tá um pouquinho fodido, né? Vem tu pra cá também. Tá tranquilo, só ir recuperando a vida. Pants. Não, mas seria bom se eu pegasse isso aqui, né? Eu pegasse isso aqui e fosse. Sorriu. Essa flechada tá pegando em quem, meu irmão? Tá pegando no escudeiro, né? Graças a Deus. Vamos. Vamos. Ah, mas aí pra pegar isso aqui eu não consigo pegar, né? Ou eu consigo? Consigo. Eu tenho que dar a volta, mas eu consigo. Manda a galera dar a volta aqui, né? Porque aí é dois palitos também. Essa porra aqui também. Isso aqui também. Eu já tô lindo de bonito já aqui. Aqui o negócio já tá doido. Dá pra fazer mais gente? É isso aí. É isso aí. Manda pra onde o menino tá. É isso. Corre pra lá também. Corre pra lá também. É isso aí. Pronto. E aqui tem o quê? Tem 10 meninos. Tá bom pra caralho. Tu tá roubando isso aqui, filho? Tá, né? Safado. Meu amigo, tem gente aqui dentro, hein? Pô, tem gente aqui dentro, hein? Nossa. Ah, meu aliado. Você que deu teu jeito. Eu não tô aqui pra ficar cuidando de ninguém, não. Como é que eu tô com 49? Aliás, como é que eu tô com o Jotun? É, não ia dar tempo, não. Demora muito pra coisar o... O negócio com o Jotun. Demora demais. E eu não tenho nem coisa, né? Pra botar aqui, pô. Isso que é foda. Tô nem próximo pra poder botar isso daqui, ó. Tá ligado? Que isso daí também ajuda pra cacete, mano. Eu não tenho... Time. Ah, tu roubou isso aqui, querido? Ah, esperto. Caralho, tu tem lobo branco? O que é lobo branco? Ah, tu tá querendo pegar aquele terreno lá? Pô, tu não é burro não, hein? Tu tá indo pra onde, filho? A galera aqui é muito doida. Ah, mas o importante é que a gente tá lambendo os meninos aqui. E é isso. Eu quero... É. Exatamente. Também não acredito. Mas Yeah Se ele fizer merda Te matar ele, acabou Tô indo pra Bifrost Tô indo pra Bifrost, filho É isso Cheguei na Bifrost E aí? Or die, bitch Ah, ele vai fazer merda Ele vai fazer merda Ele não vai chamar o Zaezi Ele vai chamar a porra do gigante de gelo Filho da puta Quento! Quento! Ah, Surte Ele é um gigante de magma De lava do inferno Eu tô ligado Não sei se ele controla o gigante Ele faz alguma coisa com as porra do gigante de fogo Caralho, matou o menino Caralho 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 Ah, o Ejil sabia que ele ia fazer merda Eu sabia que o Ejil sim ia fazer merda Sabia Sabia que ele ia fazer isso Onde é que é Idaval? Oi E como é que eu acho que é isso? Ué, se a gente for abandonar a Northguard Pra subir na Bifrost E ir pra Nárnia Dá pra ir Tá Vamo Vambora Vambora Não sei que caralho que vai acontecer Mas vambora Cadê 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 Onde é que eu tô? Ah, tá Demorou um pouquinho, né, querido Tá, capítulo 2 Galerinha, é isso Capítulo 1 O Northguard da expansãozinha É a cruz de... Cruz de... De Vidar? Cruz de... De Malta? Não Eu acho que é isso Cruz de Vidar É, espero que você gostasse Deixa o likezinho Se inscreve, compartilha Você já sabe, né, como é que é E eu gosto muito da RTS Eu vou falar isso pra sempre Porque eu quero jogar RTS Pra caralho Ah, eu gosto de jogar FPS? Gosto Pô, RTS Tem espaço aqui no meu coração Então é isso aí, valeu Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau